Música Superior Tribunal de Justiça determina que a advogada restitua valor que foi depositado pela Caixa Econômica Federal em conta judicial por engano. O erro só foi percebido três anos depois e a advogada pedia a aplicação do uso capião no caso. A decisão foi unânime na terceira turma do STJ. No recurso julgado pelos ministros, a advogada reclamava da decisão que determinou a devolução de R$ 429 mil depositados, indevidamente pela Caixa Econômica Federal, em conta judicial vinculada ao processo em que ela atuava. De posse do avará judicial, a advogada levantou a quantia e depositou em uma conta poupança própria. Mas o valor depositado era referente a outra ação judicial e deveria ter sido creditado em conta diferente. O banco só percebeu o erro três anos depois e moveu a ação de restituição de valor. Em primeira e segunda instância, a Justiça determinou a devolução do dinheiro. Mas a advogada recorreu ao STJ e alegou a prescrição da ação e o uso capião, uma vez que o dinheiro permaneceu sob sua posse de boa fé por mais de três anos, desde o levantamento, aos cinco anos, desde o depósito. A relatora do recurso no STJ, a ministra Nancy Andrigue, lembrou que a corte entende que o surgimento da ação ressarcitória não se dá apenas no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência do dano. A ministra não reconheceu a boa fé da advogada e afastou o uso capião. A terceira turma negou o provimento ao recurso especial e a quantia terá que ser devolvida. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto